Música 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 Eu não sei que os nomes são as pessoas que estão fazendo isso. Eu não sei que eu sou a pessoa que a pessoa com um filho de Deus, e não é um filho de Deus, eu não sei eu não sei eu não sei o que o o que o que Deus a sua vida não foi o que a vida não foi e por que o que Deus tem o que Deus o que o que nós se sentimos se будут o que depois não se se amar não em nós o que nós o que nós aqui o que nós os esses Você não é? Há? Você não precisa pensar? A principal será melhor. Então, seu pai não vai fazer um filho para outra. O pai não vai para sua vida, seu filho será sentenceado. Senhor, escolheira, mas há um filho de novo. Ele não vai ter uma confiança, o homem deles não. Ele não vai ter. Então ele não vai. Por que não? O pai de novo, aceitaria para todos. Você precisa de um filho de novo e tudo. Para todos os serviçoes. e aí Eu vou me perguntar Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir uma coisa Você vai te ouvir ou a tristeza? Khenath A tristeza e a tristeza Se a minha filha Se a minha filha Se a tristeza Se a tristeza Se a tristeza Se a tristeza Se eu te ouvir Eu vou te ouvir Se eu te ouvir Os eu te ouvir Eu vou te ouvir Para ti não terá Você não haaremos Eu não terá Darro Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Se você quer Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir O que é isso? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música